ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é preso suspeito de estuprar a enteada depois de uma festa. Há suspeitas de que ele tenha sedado a vítima. Faltam médicos no Amazonas, principalmente no interior, mas da metade das vagas deixadas pelos cubanos não foram preenchidas. Meteorologistas afirmam que os próximos dias ainda vão ser de muita chuva no Amazonas. No futebol, as meninas do Iranduba enfrentam o Atlético Iula da Colômbia e buscam vaga para a grande final da Libertadores. E falta pouco para o Natal, a corrida em busca da decoração natalina é grande nos centros comerciais da capital. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa tarde. Um homem foi preso. Ele é suspeito de estuprar a própria enteada depois de uma festa em família em que ele teria ingerido bebidas alcoólicas na companhia da adolescente. A polícia suspeita que ele tenha usado sedativos para manter a vítima desacordada. Jairo Alves da Silva, de 36 anos, foi apresentado nesta quinta-feira na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele é suspeito de abusar sexualmente da enteada. O crime aconteceu em julho deste ano. No dia do fato, após uma festa em família, Jairo e a enteada, de 16 anos, estavam consumindo bebida alcoólica até certo momento em que a adolescente começou a se sentir um pouco sonolenta e sem controle do próprio corpo. Horas depois, ao acordar, ela conseguiu constatar que havia sido abusada sexualmente pelo próprio padrasto. Ontem cumprimos o mandado de prisão temporária e busca e apreensão na casa dele. A intenção era achar se havia algum medicamento que causasse esse tipo de efeito. Nós encontramos algumas cartelas de um comprimido que faz dormir. O mecânico já havia sido preso em flagrante no dia 10 de novembro após ter sido denunciado por estupro contra uma outra adolescente de 14 anos. Considerando os dois casos e a gravidade da situação, nós pedimos a prisão temporária dele. Hoje, estamos aguardando o laudo toxicológico das duas vítimas para constatar se, além do coma alcoólico, havia presente na corrente sanguínea dela a droga ilícita ou ilícita. Jairo será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, e permanece à disposição da Justiça. E olha, hoje várias pessoas foram presas com drogas e armas de fogo aqui na capital. São suspeitos de envolvimento em crimes de roubos e latrocínios, que é o roubo seguido de morte. Três delas são investigadas pela morte de um vigilante que ocorreu em setembro na Zona Oeste de Manaus. Seis presos são suspeitos de participarem de uma organização criminosa aqui da capital. Segundo a polícia, três estão diretamente ligados no latrocínio que teve como vítima o vigilante Celso Alves de Miranda, de 49 anos, no dia 17 de setembro. O crime aconteceu em um mercadinho no bairro Santo Agostinho. Então, é uma quadrilha que já vinha agindo há algum tempo e que praticou de forma banal o latrocínio contra o vigilante lá no Santo Agostinho. Então, nós estamos retirando do seio da sociedade esses malfeitores e mandando para o sistema prisional. Os outros três foram presos com armas e drogas em um barraco na invasão Paraíso Verde. Também foram apreendidos uma espingarda calibre 12, um colete à prova de balas, uma tornozeleira eletrônica e uma pistola que teria sido usada no latrocínio. Com a prisão desses seis indivíduos, a polícia agora investiga o envolvimento de outras pessoas nessa organização criminosa. E não descarta a possibilidade deles terem cometido outros crimes aqui na cidade. Até o momento, foram quatro roubos praticados por essa associação criminosa. Podemos tratar até de uma organização criminosa. Não temos dúvida que esses indivíduos praticaram outros roubos pela cidade. E estamos trabalhando no intuito de descobrir outros crimes praticados. Um suspeito de participar do latrocínio ainda está foragido. Ele foi identificado como Marlon Veras Baragã Santos. É o Marlon, o indivíduo que efetuou o disparo que acabou vitimando esse vigilante. E caso alguém tenha conhecimento do paradeiro desse suspeito, que entra em contato pelo Disque Denúncia DRFD. Pelo 99148-5290. Uma picape colidiu de frente com uma van da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a CEAP, hoje à tarde. O acidente foi no quilômetro 10 da BR-174. Na van haviam 12 presos e todos eles tiveram ferimentos leves. Eles foram atendidos na enfermaria do presídio. O condutor da picape foi levado ao hospital mais próximo para ter atendimento. A seguir tem futebol. As meninas do Iranduva enfrentam o Atlético Iula da Colômbia daqui a pouquinho em busca de vaga na final da Libertadores. É já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho